É convidado do Diário da Manhã, Alexandre Tomás, da Secção Regional Sul da Ordem dos Enfermeiros. Muito bom dia, muito obrigada pela sua presença. Apesar de tanta informação, de tantos alertas, continuamos a receber quase todos os dias, ou pelo menos todos os anos, notícias de afogamentos por parte de crianças. É uma preocupação efetiva em Portugal. Também temos que registrar que nos últimos anos, como referiram na peça, o número tem diminuído e, portanto, há um conjunto de medidas que estão a ser tomadas que seguramente têm uma relativa eficácia, sendo que os acidentes acontecem e têm acontecido. E nessa perspectiva também, em função dos dados que evidenciámos ou que identificámos em 2009, em parceria com os enfermeiros da pediatria do Hospital de Faro, a Secção Regional do Sul organiza este curso de suporte básico de vida pediátrico, que procura, sobretudo, capacitar os pais, professores e educadores para intervir numa situação de acidente e está muito posicionado para os acidentes por afogamento. A região do Algarve, como sabemos, tem uma incidência significativa de acidentes por afogamento em crianças. As crianças têm uma atração natural pela água, sendo que, numa fase inicial da sua vida, portanto, as crianças até aos 4, 5 anos, não têm uma reação quando caem dentro da água. E, portanto, o afogamento é mais rápido e mais simples até do que se julga, não é? É rápido e, sobretudo, é silencioso, porque não há um movimento, digamos, de tentativa de sair da água por parte da criança e isso condiciona quer as pessoas que, eventualmente, possam estar por perto e ficarem mais alerta. Até porque a criança não tem a capacidade de afogação, também não tem a destreza de um adulto. Absolutamente. E, portanto, esse é o motivo ou é a característica que determina que este afogamento seja caracterizado por lento e muito rápido. Acontece em casos muito particulares e muito simples, como acabámos de ver este caso, um lago que tinha 30 cm de água que corresponde mais ou menos a dois palmos. Sim, é verdade. Nós costumamos dizer na formação que, dentro de uma banheira, a criança pode afogar. Portanto, com uma água, enfim, com muito pouca quantidade de água. É um problema, de facto. Contudo, temos a noção, pelos dados que nos são apresentados, que o principal local onde acontecem as acidentes ocorrem piscinas e piscinas privadas, sendo que também apelamos, de uma forma significativa, à necessidade de existência de barreiras de proteção e, no fundo, à prevenção para que estes acidentes não aconteçam. Uma vez acontecendo, nós também verificamos que os pais, educadores ou professores normalmente estão por perto e, portanto, verificam a situação e não têm tido condições de poderem intervir de uma forma imediata. Este curso está, então, posicionado para capacitar pais, professores e educadores para, numa situação de acidente, poderem ter algum tipo de intervenção. Sabemos, também, que por muitos meios que tenhamos do ponto de vista pré-hospitalar é, manifestamente, impossível que esteja no imediato quando ocorre um acidente e, portanto, o que temos de ser capazes é de formar toda a população para ter um conjunto de intervenções que são muito dirigidas, são muito precisas, mas podem, claramente, salvar a vida da criança numa fase imediata. E é essa a intenção deste curso. A formação, por isso, de pais e educadores é fundamental para evitar este tipo de situações. Em questões práticas, essa formação é feita de que forma? Conselhos é que são dados aos pais e aos educadores das crianças? O curso está organizado durante um dia. Portanto, temos organizado aos sábados, no Hospital de Fardas, 9 às 5, ou um conjunto de procedimentos específicos de intervenção, mas, sobretudo, capacitar os pais para identificar numa situação de acidente se os sinais vitais da criança estão matidos ou não, quais são as medidas a assumir em cada uma das circunstâncias e, sobretudo, também, uma questão que nos parece aparentemente simples, mas um conjunto de orientações no contacto, por exemplo, com o 112. Portanto, é, de facto, um elemento central para auxílio do meio diferenciado e, portanto, identificar as características da criança, em que circunstância é que está, como é que pode intervir e, também, que informação é que tem que ser partilhada para que os meios possam ocorrer à circunstância e dar um apoio mais diferenciado. Mas, portanto, está, sobretudo, posicionado para identificar a situação, para o que aconteceu do acidente, identificar as situações, avaliar a criança e poder ter um conjunto de intervenções precisas e objetivas. Veja o que traz uma boia de braço consigo para este diário da manhã. É fundamental o uso de boias nas crianças, mesmo que não esteja programado por parte das famílias que elas passem na piscina. Ou seja, quando se movimentarem à volta da piscina, mesmo que haja proteção, é fundamental que as crianças, para evitar acidentes, andem sempre com boias. Claro que a boia tem um valor simbólico, é uma medida de proteção, tal como os coletes. Enfim, são equipamentos que as crianças devem utilizar. Contudo, nós também aproveitamos este curso para reforçar a importância da prevenção. E dizemos, mais uma vez, que a prevenção, nestes casos, passa pela vigilância, que nós designamos uma vigilância de contacto. Tem que haver um contacto físico ou visual permanente com a criança. E, portanto, a boia, digamos que é simbólica, porque é uma medida de proteção, mas, sobretudo, reforçar que os acidentes aconteceriam menos se todos nós adultos estivéssemos mais atentos com as nossas crianças. Portanto, enfim, é sobretudo para reforçar a vigilância. Mas sim, devem ser utilizadas as boias como outros equipamentos de proteção quando as crianças estão nas piscinas. Falamos mais dos acidentes que acontecem com crianças em piscinas particulares. Mas, no entanto, muitas famílias vão, neste período de férias, para a praia. Isso é... essa situação necessita de cuidados diferentes daqueles que as pessoas devem ter em casa com piscinas? Mantemos o mesmo princípio que é da vigilância no contacto visual e contacto físico com as crianças quando estão perto da água. Sendo que as praias têm uma característica que diferencia das piscinas. É que na praia, normalmente, temos muitas pessoas. e pessoas que, naturalmente, fazem essa vigilância. Portanto, se qualquer um de nós estiver numa praia e vir que uma criança está com dificuldades dentro de água, qualquer um de nós poderá ter um tipo de intervenção. Numa piscina privada, o que acontece é que temos muito menos pessoas disponíveis para fazer essa vigilância. Claro que as praias têm um cuidado específico, mas também as praias vigiadas, claro, estão munidas de um conjunto de outros recursos que as piscinas privadas, normalmente, não têm. O Santo Tomás, muito obrigada pela sua presença neste diário da manhã. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia.